Fala galera, beleza? Eu sou o Leal, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, é o seguinte Da última vez que eu vim aqui, nesse pátio, uma noite, vocês tá vendo que aqui é recheado de carros, certo? Pra quem não conhece aqui, eu alucinei automóveis e eles, mano, enfim, comercializam carros para fazer reparos, né? Carros batidos. Eu postei um vídeo, muita gente ficou, tipo, perguntando como que funcionava toda aquela coisa toda, rapaziada Vai tá, mano, o Instagram deles aqui na descrição tem um site também, pra ver se eu coloco o contato, o endereço, mano Aqui é Ribeirão Preto, certo? E é o seguinte, eu vou tá mostrando alguns carros pra vocês, pra vocês conhecerem aqui também E eles também aqui fazem locação pra Copart, ou seja, hoje eu vim aqui pra retirar um carro pra Copart De um amigo Sérgio, certo? O Sérgio, muito obrigado aí pela confiança do nosso trabalho mais uma vez E, mano, tem muito carro legal, até conversei com o rapaz ali pra mostrar alguns carros diferentes, mano Tem bastante carro exposto, mano, tipo, Mercedes, JTGLI, mano, Audi, BMW, Aevo, que tem, mano, uma porrada de carro mais Queria mostrar mais aqueles carrões que, enfim, aqui tem todo tipo de carro, rapaziada, tá vendo? Mano, Tucson, Renegade, aqui tem um Cruze Red, Civic, City, todo tipo de carro que vocês imaginarem tem E o legal que ele me contou que fechou o contrato com mais uma empresa grande e vai ter bastante carro pra entrar Parece que eles compraram 200 carros, mano Então vai lá aqui, mano Negócio bom, vocês vão fazer com certeza Tem preço, tem tudo Tem carro pequena monta, tem média monta, certo? E é isso Vamos, mano, inverter a câmera aqui E mostrar pra vocês um pouco Porque muita gente falou, Léo, mostra o Pat, cara, como que funciona toda aquela coisa E eu perdi vários vídeos, não sei porquê Eu perdi o vídeo, na verdade o vídeo eu postei, rapaziada, uns seis meses atrasado ou até mais Tô vendo aqui, eu não quero expor muito as placas, né? Mas, mano, 180 Tá vendo? Nossa, 180 Essa aqui é uma 180 também? Uma 180 As duas, ambas estão batidas na frente Vou mostrar pra vocês Olha só Mano, tem muito carro aqui E a maioria dos carros que estão aqui na frente é os carros que são deles, tá vendo? O barracão de vidro lá no fundo Barracão, né? Nossa, olha o que eu tô falando O escritório, fio E a empilhadeira tá saindo ali, com certeza vai pegar algum carro E, mano, tem muito carro, muito carro Então, por isso que eu peço pra vocês, coi lá na descrição Certo, ó Tem, mano, ó, HB20, Celtinha 2008 Onix Tem um aparelho ali que é da prefeitura Era, né? Cruze C3 DS3 Olha só que coisa rara, ó Onda City HB20, Uno Mano, tem muito carro aqui Mas Vamos ver se ele fica disponível ali Pra gente dar um rolê aqui no pátio E encontrar uns carros mais Ó, aqui é o Outlander Acho que é isso Mitsubishi A SX É, essa aqui é o Outlander E essa aqui é a SX Tem outra aqui, ó Eita lasqueira Peugeot BM BM aqui tem um parceiro meu Que curte aí, Roberto, ó Tá procurando no leilão Aqui tem, viu? E essa aqui é a 125 Sport Rapazes, era aqui na beira da rodovia Então, às vezes, empoera bem os carros E até meio complicado de Falar assim, ó Tem como Deixar um brinco que não tem, mano É muito carro Muito carro mesmo Então E aqui também é um pátio, né? Não é um estacionamento Mais uma aqui Outro DS aqui Só que esse é Quatro portas, né? O que tá ali exposto em cima Mano, olha a teia de aranha Eita lasqueira Eita Tá vendo? Mano, olha o painel desse carro Os caras podem falar que Citroën é nabo Que é isso, que é aquilo Mas o bagulho parece uma nave Você tá doido? Qual que é a frente desse cara aqui? Tá vendo, rapaziada? Versa Classic Farolzão dele Eu chamei ele pra gravar Ele tá falando no telefone Eu tô vindo aqui mostrar o carro Dos carros pra vocês Mano, olha que ideia bonitinha Deve tá só com uma encostadinha na traseira E os carros, galera Fica tudo exposto aqui, ó É LX 1.4 Ou seja, ele é completa A maioria das LX é completa 12.900 2.500 média Não vou conseguir passar ali Mas Pouca coisa pra fazer Só lá atrás Ford Focus Peugeot Será que eu posso vir aqui? Eu nem sei Mas acho que eles não vão brigar não Só tô gravando Ai, que legal, mano Eu gosto de tá nesse meio aqui, ó Carros e mais carros, ó Jack J3 Aquilo ali Eita Vamos passeando aqui, rapaziada Vamos ver o que nós encontramos Honda City Honda Fit Olha o queridinho da Honda aí, ó Deve ser média Batiinho na frente Estragou radiador Ele é 2014 Ele é 2014 Estão pedindo 33 33 Vão comentando o que vocês acham dos preços aí também Há um C3 aqui, ó E o legal, rapaziada Esses carros não tem passagem por leilão Só que por ser média monta Tem que fazer Aquela burocracia do média monta, certo? C3 Tendência 1.5 Ele é mecânico 2016 17,5 Quanto que é a tabela no carro desse? Olha o tetão de vidro dele Mano Instalador de sufima Que chora, viu? Pra colocar Sufima nesse parabrisa aí Tá vendo? Tem um carrinho mais Antigo também Como eu disse pra vocês, mano Eles têm um contrato Então chega lá Fala, mano Tem tantos carros aqui pra vocês É tanto que vocês têm que pagar E ele vai lá e pega Coloca a margem dele E é isso Tem carro que aqui não tem preço Às vezes não tá disponível a documentação Então Vou tentar nem mostrar a placa Que eu não sei se é Venda deles Certo? Aça-veira aqui, ó G6 Então nem vou andar muito aqui Que talvez é carro que, tipo Não tem documentação Tipo, não é que Não vai Não tem documentação Pra ser comercializado ainda Tá, galera? Tá em processo De documentação Pra eles poderem vender Às vezes o Detran ainda não liberou E eles não podem fazer a venda, né? Todos os carros aqui Tem documento Ó, a Coralinha Brad Pitt Quanto que é É o SEG ainda, hein? 2008 Mais top que tem É o SEG, né? 24 Nossa, daqui Tem uma visão legal lá também, ó Então tem muito carro, galera Muito carro mesmo E a C4 Eu, particularmente Achei esse carro Feio demais Esse aqui é um Centra Astrinha Frente de trem, ó Elegância Vamos ver o valor do Astra 17 mil E ele é 2008 Média Monto Vem, ó Então tem bastante carrinho legal aqui Lá atrás Que eu lembro que tinha uns carrinhos legais também, rapaziada Ó, o Cruze Peugeozinho com teto É coisa Coisa fina, hein? Quem gosta de Peugeot Ó, o FITzinho Tá bonito de traseira Esse aqui você vende até sem anunciar, rapaziada A Honda Fit É negócio fechado na certo O C3 tá bonitinho de traseira Rapaziada, eu não tô abrindo muitos carros também Porque É complicado, né? Não tem ninguém me acompanhando Aí se depois some um negócio Já começou a falar Ó, o Léo tava fazendo vídeo lá Será que Ai, brincadeira essa parte Olha que classiquinho Bonitinho Deixa eu abrir ele Vamos ver se ele tá Tá trancado, rapaziada Mano, mas é assim Eu olho no carro Eu já vejo que o carro é bom, mano Cê é louco Que carrinho bonito, cara Talvez ele não esteja disponível pra venda ainda Mas que pensa num carrinho bonito Eu já tive um classique Que era daqui da cidade de Ribeirão Preto Inclusive, a gente pegou na Sodré Santoro A Sodré Santoro tá aqui do outro lado E Vamos lá, dar uma olhada no capô dele Mano, eu tô falando pra vocês Que eu conheço quando o carro é bom Eu olhei de longe Olha o motor desse carro, cara Olha que motor limpinho, mano Aqui só um radiador ou algo do tipo Mano, que carrinho bonito, sério Mas eu vou ver até o preço dele Pneuzinho legal As calotinha original ainda Os bancos estão bons Só não consigo Eu queria ver a quilometragem dele Ó Celular novo pra gravar, hein Tá dando pra vocês verem aí Pega o pai agora iPhone de três câmeras Dá pra nós fazer uns vídeos Mano, gastei dinheiro pra comprar esse celular, rapaziada Deixa o like aí pra ajudar o canal a crescer E quem sabe não é conseguir pagar esse celular aqui, viu Fusion pra quem gosta Sportage Meu parceiro Danilo comprou um Sportage esses dias Vi a Sportage dele ontem Mano, não atingiu mecânica Essa parte de radiador A longarina fechou 39 mil Ela é EX 2.0 Olha o que ano que ela é 2014 Aqui eu gosto também Audizona A3 É uma A3 1.4 Tip Tronic 2018 O pessoal ama esse câmbio, né Esse câmbio é complicado Ela tem amortecedor Olha que coisa linda 1.4 TSI TFSI, né Diz que tem diferença, então Vamos falar TFSI Porque senão alguém vai me corrigir aí Amortecedor de capu Motor é novo Esse carro aqui não deve estar muito rodado, não Nem atingiram os radiadores, ó 66 Nossa, mano A tabela do bichinho é alta, hein Esse cara fala ali, ó Você fica falando de sonho, de sonho Mano, aqui é um sonho aqui, ó GTI Você tá doido 103 Ele é 17 Eu abri o carro pra vocês aí Celo E ele tá anunciado no site Esse carro Não foi vendido ainda, não Esse, mano É o interior mais bonito que tem Que é o banco que eu enxadrei Porque o banco em couro Eu não curto muito, não Isso aqui é legal É que eu não curto Os dois é bonito E aí Tá falando aquela hora aqui do Golf Tô até com a nota aqui, rapaziada Que eu já vou embora Então eu vou finalizar o vídeo pra vocês aqui no Golf É, meu pai tá querendo ir embora Então eu não vou conseguir conzear muito galo aqui Certo? Mas, mano Sonho de consumo demais É Tava aquela Outro take que eu tava fazendo desse carro Eu comecei a conversar com o proprietário aqui, mano A gente tava batendo um papo legal ali Sobre carros que vai entrar e tal Sobre a remodelação da empresa também Questão de site Tudo Certo? Tá renovando tudo, rapaziada Consegui virar a verentira aqui Que ele não tá com placas, né? Então Vamos ver se ele tem bateria Não tem Pra gente abrir aqui atrás Mas lá dentro vocês já viram É aquele que é banco de pano Mano, 103 mil Esse carro é 2015, 16 Kit de airbag Essas coisas, mano Tem que comprar Não tem jeito Abriu até o airbag de cortina Banco, mano Eu acho esse banco muito bonito Esse carro aqui é tesão demais Você tá doido Esse volante também Sem comentário Esse carro aqui, rapaziada O dano dele foi por baixo Aí, mano O dano dele ficou por baixo E acionou o kit de airbag Foi aonde Veio a ocasionar O PT, né? Enfim Mas o motor dele é que você olha Tá tudo bala Ou O que aconteceu aqui foi, mano Alguma coisa por baixo Ela desencaixou o para-choque O para-choque nem quebrou Tinha Sensor do ACC Olha só a tampa Radiador tá ali Enfim Carro top, top, top Você tá doido Olha só Mano, esse carro aqui Essa aqui é 17 Se eu não me engano É as Nessa cor Essas rodas desse modelo Só que 18 Umas bolinhas esportivas Nada mais Esse carro é muito lindo Mas vamos lá Achei que tava gravando Tava falando aqui à toa Mano, o Golfão tá Pelo do Carneiro Mineiro Como eu disse Deve ter sido, mano Alguma É... Batida por baixo Aí bateu ali embaixo Perto dos sensores Acionou Eu acho que esse carro aqui Tem que comprar o kit de airbag completo Porque acionou de cortina Só o do banco que não acionou, rapaziada Mas do painel e do volante acionou Certo? Mas, mano Os acabamentos desse carro Tá muito perfeito Não tem desgaste Os bancos estão ok Tem que fazer uma limpeza Pra não falar que não tem nada Tem um detalhinho aqui Mas, ó Mano, esse carro é muito lindo Muito lindo Fui gravar o vídeo Quando eu abri essa porta Eu bati na tela do celular E ele parou de gravar Pra mim, alegria E pra do meu pai Que tá lá fora me esperando Mano, o carro não tem desgaste nas peças É isso que eu tô falando pra vocês O carro tá muito pelo Cê tá doido Ó o cheiro, mano O cheiro é novo 103 Certo, rapaziada? Então, mano Primeiramente Obrigado, Lucinei Por liberar a gente aqui Pra tá gravando, né Ajudando vocês também Com a divulgação Então Pessoal Vai aí nos comentários Vai na descrição Que vai tá o site Vai tá o Instagram Tudo deles aí pra vocês Certo? Deixa aquele like no vídeo Comenta o que vocês achou Vão lá Ver preços Ver tudo, mano Vocês vão fazer bons negócios Se Deus quiser Tamo junto Olha a traseira do GT Tamo junto Muito obrigado Por vocês terem acompanhado O vídeo até aqui E até o próximo vídeo Mano, esse carro aqui No meu gosto É esse Aero 18 Palescente e chão Que carro bonito, cara Cê tá louco É isso, rapaziada É isso Tamo junto Muito obrigado Por vocês terem acompanhado Até aqui, hein E até o próximo vídeo Fica aí com o preço Do GTizão Tchau 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 Tchau